Bora lá hein rapaziada, tamo aqui ó, fazendo aquele conteúdo prêmio pra vocês, vamos passar a melhor dica pra vocês Usando o minimapa na prática, pra quem não sabe cara, se você usar o minimapa, você vai ter uma vantagem muito grande pra ganhar uma trocação no CS2, véi Porque o minimapa, você tem informação privilegiada e muita gente não usa Quando que você deve usar o minimapa? Quando você escutar o trabalho de tiro, quando você perceber que um amigo morreu, alguma coisa, alguém morreu Quando vai chegar somando, quando você vai dar rotação pro Bob, domina a região Então usar o minimapa é muito importante, tropa, vamo que vamo hein Muita gente julga a patente do CS nos competitivos rapaziada, não sei se vocês sabem, esse negócio de prata, não tem mais não Por quê? O competitivo tá muito difícil, então não é patente única Então prata, ouro, fio, os moleque tá dando bala pra c... Ó, o time tá... Vamo lá, o time tá indo, tem um cara indo pro meio e tem três caras indo pro escuro O moleque já tomou um tego Vamo aqui, vamo ficar aqui no fundo aqui, olha Vamo ficar cravado aqui e jogando aqui no lurquezinho Olha aqui o meu time jogava na B Cada B de cara? Como é? Cinza? Vamo, vamo, vamo jogar cortando aqui, ó Tem dois, tem três caras explotados Vou chegar acelerando Vou puxar a faca e vou acelerar tudo Acho que é o seguinte Pega, 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 pega Ah, o Moscou, velho Tem dois defica, mano, tem dois defica Ô, louco, que isso? Entendi não, Zé O cara vai mirar a tropa Ei, senhor Manuel, vai deixar o parceiro morrer de lado? Bom saber, tem dois defica, time Dá pra ganhar de boa Dá, dá pra ganhar de boa Ai, o competitivo é choradeira pura, meu filho Vamo lá, tropa Enquanto o time vai trabalhar o fundo ali Eu vou no escuro baixo chegar chegando Tá ligado? Vou puxar uma desertiga aqui Com o colete em dois, mano A chance de ruxar escuro baixo é muito grande Vamo analisar pelo minimapo, ó Eu vou tirar o zoom do minimapo Só pra facilitar pra você O cara falou que ruxou escuro baixo Ó, tem um moleque no... Tem verdade, ó Beleza, pegamos Apertou com W Tem mais um no meio ali, tropa O cara falou que ruxou O que é isso, gente? Tropa, o que é isso? Tem um menor Ô, louco, mano Será que ele tá chitado? Ah, a gameplay dele é bem feia Ô, louco Aí, aí também Aí, pô Não dá pra chamar o cara de chita Com essa birona aí, né, rapaziada? Pô, a pinadeira massa Eu tenho o olho torto Eu sei que erra tudo Pô, ala Ah, dei Eu soltou um de scout, mano E olha que eu sou horroroso Jesus amado, guys Parece o Hans, mano Coitado do Hans Pode ofender ele, não Ele é velho O que é que esse menor tá arrumando, Zach? Não, o que ele tá usando? Eu quero Vamo lá, rapaziada Vou chegar aqui Vou esmocar a caixa gorda aqui Naquele pique, filho Pra dar aquela crocância toda, tá ligado? O que é o seguinte Nossa, eu tirei 99 Ah, não, eu matei o cara Ô, lerdão, viu? Lerdão Agora vai, ó Ó Caraca, mano Eles moquearam de novo, velho Era pra... Eu não dei de up-troll Ó, o cara vazou meio Ô, louco Tu me prefere Eu tô achando que tem que ter mesmo É Ó, escuro baixo, hein? Olha pro minimapa, hein, tropa Puxou meio, tá? Puxou meio aqui, mano Peguei baixo M4, puxou Vou pegar esse M4 aqui, filho Tá bem luxuosa, ó Tem um moleque que morreu no fundo Mais um fundo Tem um moleque que morreu Ah, tem um moleque que morreu 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 Olha aí Olha aí Costa, 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 costa Tá vindo Tá vindo pra avançar, mano Vou marcar a costinha aqui Ah, do meio das costas Também do meio Tem um meio meio e tem um meio costas Errou Ah, isso, não tá O outro é meio importante O que é, ele vai jogar ou não vai? Esse aqui é esse tal. O que é, ele vai jogar ou não vai? Será aí? Nossa, ele voltou pra B, mano. O cara tá com 200 pin. A gente tá jogando mal, cara. É porque o Shaq não tomou a bala ainda, rapaziada. Por isso que ele tá falando isso. Mas o cara tá dando pré-file mesmo. É pra perceber, tá de triga. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Deixa eu pegar a arma dominando aqui. O cara tá dominando o fundo ali, olha. Ô, louco, mano. Que isso? Perturbado. Ó, tem um moleque na vara do avançado. Fica ligeiro aqui pra ruxar fundo em dois palitos. Deixar a mira bem aberta, porque os caras sempre abrem correndo. Vou ficar aqui marcando base, porque vai ruxar fundo. Para, meu filho. Ruxar fundo aí pra nós. Facilita a minha vida, por favor. Pra quê, né, velho? Pra quê? Olha lá na B, lá. Lixe morreu B. Esquerda, 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 esquerda do B. Vamos chegar só, mano? Batou, boa. Entra B. Foi levado do CT. Entra B, que não tem ninguém. Tem, tem CT aí, ó. Ih, tem certeza. Caramba. Vai ter um porta B, velho. É, imagina. É, tropa. Ferrou. Ferrou, rapaziada. O que o Manoel tá arrumando, velho? Aí. Olha aí, cara, isso é bom. No scope. É, não é isso que tá ruim, só relaxa. Que feio, cara. Que feio ser o Manoel. Só prova a sua ruindade. Pra bem que ele sabe. Aí, rapaziada. Vamos tentar enxergar o Manoel nesse fundo aqui. É muito morto o Varanda. Eu tenho que passar a rabo só o Varanda e ver, senão você morre. Pegou, meu filho. Bora. Tem Varanda, o cara falou. E eu vou ficar aqui de baça, porque o cara vai voltar. É isso, mano. Será que o Varanda tá logo? Ah, o cara só aperta a W. Que isso, cara? Ô, eles tão full W, hein, Thor? Que isso? Tá dando pra poder raciocinar aqui, rapaziada. Olha, filho. É, galera. Felizmente, o hack não dá inteligência. Entenderam? Caramba, eu tô escutando baixo ali, rapaziada. Carro, carro. Ah, Manoel. Se não estiver mirando, não acerta, né? Ah, Manoelzinho. Muito ruim, Manoelzinho. Muito ruim. Cara, precisa comer muito arroz com feijão ainda. Pra pensar em ser alguma coisa. Que isso, gente? Fundo, fundo. Caraca, filho. Olha o fino. Só o fino. Manoelzão, se você ver esse vídeo, cara... Você é horroroso. Você é péssimo. Você é horrível. Você nunca vai ter a saliência de sentir a macias num peitinho. Nunca. O sonho do Manoel é sentir a presença feminina. Exalando. Depois que o cara abrir aqui, eu abro, tropa. Ah, Manoel. Ih, esqueci como é que faz essa... Essa moto, ó, viado. Aqui, ó. Foi, deu certo? Deu nada. Easy. Vou tentar pegar a costa aqui, tropa. Peguei o bombe. Peguei o bombe. Ah, mais um bombe. É o Manoel. Carro. Carro e bombe. Beleza. Vamos ver se ele tá de wall. Acho que ele... Acho que ele não tá só de triga, não. Tem alguém de wall também. Porque o cara vai olhar meio. Não, veio os dois rodar meio direto. É, veio os dois. Não é só de triga, não, viu? Plano de ruim. Mano, tem uma outra problema. O Strayfack, tropa. Parando. O que é que esse cara tá arrumando? Pô, esse é o pior chita que eu já vi da minha vida. Ah, o outro tá metendo o inglês ali, achando que é... Tá ligado? Ah, tomado seu bairro. Nunca pisou na neve fofa do Barcelona. Rapaz, é a chance ter cara fundo aqui é grande, hein? Tô as costas, tá fundo. Tô as costas, valeu, já. Tô as costas, fundo? É, eu ouvi, mano. Tenho certeza que tem aí. É do time, velho. Morreu tudo, já. E aí, Zé? Morreu dois em escuro ali. Não tomou varado, mano. E aí, Zé? Olha nesse bobo, que viado! Olha lá da faca, cacau! Tem que fazer não, mano. Mata esse bobo, cacau! Fudu! E aí, Zé? Mais um, fã. Eita, p***! F***! Efeito Valorante! Efeito Valorante! Mira num lugar e acerta no outro. Mentira, é que eu tenho olho torto. Ah, tá. É vesguinho. É só vesguinho mesmo, cara. É algum problema? Você é vesgofóbico? Você é... Não, não. É foda. O que tem a ver ter Paxon com o seu vesgo? É um defeito. É um defeito? É defeito de Paxon. Nos olhos de Deus, todos somos iguais. É, somos todos irmãos. É ótimo. Debaixo, Ita. Varana e gorda. Noção de um pombo. Não, fala pra ele que hack não dá inteligência. Noção de pombo. Tô brincando de humilhar hackers. É o tarebão, sô. É o donk pique, Zê. Nem titano você me para, irmão. Eu tô sendo pareado, porque a minha pontuação é baixíssima. Ah, deve ser de... 20 mil lá pra cima. Tá louco? Eu tenho 5 mil de pontuação nessa... Eu tô a 15 e 600, mano. Eu não vou se mandar armar, não pode ser moleque. Subi. Valeu, derrotado. Pode abrir. Nojeira esse moleque, mano. Baixo. Colado no portão, tem um. Onde que é o portão? Ah, o portão é embaixo. Tá vendo que ele tá? Embaixo de você mesmo. Até da porta, ó. A direita. Mano, os caras usam cheetah e chamarrinho de lixo ainda. O cara cheetah e nós que é lixo. Ó, tem varana na tropa. Olha lá, olha lá. Ah, olha lá. E o pior, mano, é que os moleques usam cheetah e só fica marcando, cara. Parece que eles não têm noção de jogo. O pior é que não tem mesmo, né, velho? Esse que é complicado. Não é agressivo, eles não buscam jogo, faz nada. Só fica parado. Olha lá. E ele não consegue ser ruim com isso, cara. Como que você consegue? Mano, você fracassou de diversas formas da sua vida. A sua mãe, ela muda de assunto quando vai falar de você. Chega a amiga dela. E aí, como é que tá seu filho? Ah, vamos mudar de assunto. É sempre desse naipe. Morre não, Zé? Demorou. Mano é ruim demais, cara. Mano é ruim demais. Cara, o rolê, mano, eu não fico nem titado mais com cheetah. Porque pra uma pessoa fazer isso, ela tem que sentir prazer de alguma coisa. Tem que ter uma forma de prazer. Qual será que é essa forma de prazer dele? Porque é aquela forma que todo mundo gosta, ele não faz. Essa daí ele não faz, não. Parece eu, também não faço, não. Cara, é ruim demais, tropa. Olha. Ih, vai ter fundo aqui, ó. Eu vou abrir e vou tomar, olha. Ah, o cara passou correndo aqui. Mano, o Mano é fraquinho demais, viado. Nem com cheetah ele mata, Zé. Olha, eu taguei ele ainda. Ah, o moleque também tá, ó. Ó, rapaziada, o moleque mandou reportar. Se liga, a gente vai descobrir o que precisa daqui a pouco. Vamos ver se é... Daqui a pouco. Vamos descobrir a... Daqui a pouco. Daqui a pouco, vamos descobrir a... Daqui a pouco eu vou descobrir. Ai, vai, passa uma olhada. Tem fundo no caisinho, ó, também, tá? Viu, o Mano é chegando cravadaço. Grande Manoel. Cara, na moral, mesmo chitando, foi fácil tocar contra o moleque. Ah, tava junto com o moleque aqui, ó. Pilanta, cachorroso e vergonha. Vai ser ruim sempre. Vai ser ruim pra sempre. Tchau, tchau, tchau.